Em nosso último comparativo de câmeras, vimos o Galaxy Note 20 Ultra vencer o iPhone 11 Pro Max. Tudo bem, vamos ser honestos, era um celular de 2020 enfrentando o modelo de 2019. Agora, com o iPhone 12 Pro Max em mãos, decidimos refazer o comparativo. Será que o top coreano ainda leva a vitória ou a Apple retomará o trono? Para tornar a disputa mais divertida, incluímos também o Mi 10 Ultra e o Galaxy Z Fold 2. Qual deles entrega o melhor conjunto fotográfico? É isso que você vai conferir neste comparativo. Mas antes eu tenho que te lembrar que a votação teve participação do público e da equipe do TudoCelular, onde todos votaram as cegas sem saber qual era cada smartphone. Tudo isso foi feito para garantir o máximo de imparcialidade – agora vamos ao que interessa, ver quem ganhou. Levamos a nossa bela modelo para um passeio fotográfico no final de tarde e nada melhor do que começar o comparativo com algo que todo mundo ama – selfies. Câmera frontal sempre foi o destaque da Apple e isso não mudou com o iPhone 12 Pro Max. Ele é o que registra o máximo de detalhes, tem o melhor HDR e o efeito retrato é mais preciso. A foto saiu um pouco amarelada mas essa é a marca registrada da Apple. O Galaxy Z Fold 2 foi o segundo melhor, enquanto o Mi 10 Ultra e Note 20 Ultra erraram mais no balanço de branco e contraste. Que tal mais uma foto com desfoque de fundo? Mas agora usando a câmera traseira. Não tem jeito. Apple é sempre a melhor na separação de planos e tem o celular que erra menos ao borrar o fundo de cenários. Você pode até achar a foto do Mi 10 Ultra melhor em cores e contraste mas ele falhou no modo retrato. Galaxy Note 20 Ultra e Fold 2 ficam quase empatados na lanterna. Sabe aqueles momentos que você tira uma foto na sombra e sai tudo escuro? É aqui onde ter o HDR eficiente é essencial e a Apple aprendeu a lição e não leva mais uma surra para a Samsung. Todos os celulares foram bem nesse tipo de cenário mas o iPhone 12 Pro Max foi o que registrou o melhor equilíbrio entre luz e contraste. O Mi 10 vem logo em seguida com a foto mais saturada, deixando o Note 20 em terceiro e o Fold 2 em último. Outro desafio para os smartphones está ao fotografar contra a luz. É normal que o fundo da foto saia estourado quando o HDR entra em ação para impedir que o rosto da modelo saia escurecido. Nesse ponto é o Mi 10 Ultra que leva à vitória. Ele preservou os detalhes sem deixar o céu todo branco. O iPhone foi o segundo melhor mas abusou um pouco mais do contraste. O Galaxy Fold 2, mais uma vez, foi o pior dos quatro. Ao usar a câmera teleobjetiva para chegar bastante próximo da nossa modelo temos uma disputa pesada entre Samsung e Apple. O Galaxy Note 20 Ultra foi o que capturou a imagem mais nítida, porém, estourou a luz de fundo, enquanto o iPhone tem nitidez inferior e foto mais escura, porém, é possível ver todos os elementos do cenário. Mi 10 Ultra e Fold 2 sofrem do mesmo problema do Note 20 Ultra e registram foto inferior. A Samsung sempre se destacou com câmera grande-angular e o Note 20 Ultra continua provando que a coreana entende melhor do assunto e leva à vitória em nosso comparativo. Xiaomi vem evoluindo a cada lançamento e o Mi 10 Ultra foi o segundo melhor em ângulo de captura e qualidade da imagem. Galaxy Fold 2 e iPhone 12 Pro Max ficam em último quase empatados. E na hora de fotografar algo que está distante, quem leva a melhor? Mi 10 Ultra é o que tem o zoom mais poderoso chegando a 120x. Mas ao fotografar a nossa modelo com zoom de 5x, vemos que o Note 20 Ultra vence em nitidez, deixando o top da Xiaomi em segundo. Aqui é onde o iPhone mostra suas limitações e tem o zoom digital mais fraco. Fotografar de longe é o forte da Samsung, mas e para registrar uma foto de perto? Quem será que se destaca? É aqui que a Xiaomi leva a melhor ao registrar as cores mais próximas da realidade sem perder o foco. O Fold foi o segundo melhor, deixando o iPhone em terceiro e o Note 20 Ultra em último. Fotos no final da tarde são sempre um desafio para os celulares, já que a câmera precisa acertar o HDR sem recorrer ao modo noturno para não exagerar na exposição e comprometer o contraste. Essa é a primeira vez que o Galaxy Fold 2 se destaca e leva à vitória em nosso comparativo, enquanto o Mi 10 Ultra fica em segundo. É curioso ver que o Note 20 Ultra tem melhor conjunto que o flexível da marca, mas acabou ficando em terceiro. E outro tipo de cenário que o Fold 2 também leva a melhor é quando há muitas cores envolvidas. Ele foi o que fez o melhor ajuste de contraste dos quatro, sem distorcer nenhuma tonalidade como aconteceu com o iPhone. Em segundo temos o Mi 10 Ultra, que saturou menos e entregou cores mais frias, enquanto o Note 20 Ultra ficou em último por errar na nitidez. Em nosso primeiro cenário noturno temos uma boa disputa entre Apple e Xiaomi. O modelo chinês registrou a foto mais clara, porém, sofreu para lidar com os reflexos dos pontos luminosos. O iPhone entregou a imagem mais equilibrada, enquanto os dois da Samsung foram os mais escuros. A Apple levou a melhora em selfies de dia. Será que a noite também supera os rivais? Pois é, o modelo da maçã realmente leva a sério esse tipo de foto e é o aparelho que captura a imagem com melhor nitidez e desfoque de cenário. Em segundo vem o Note 20 Ultra, que não fica muito atrás do rival em qualidade. Já o Mi 10 Ultra fez um bom desfoque mas errou no balanço de branco, enquanto o Fold 2 perdeu nitidez. E o modo retrato com a traseira em ambiente com pouca luz? Vimos anteriormente que o iPhone leva a melhor no desfoque de fundo em cenários bem iluminados. E a noite também é o que registra a melhor foto. Aqui é onde vemos que a Samsung ainda precisa evoluir bastante com o Note 20 Ultra e especialmente o Galaxy Z Fold 2 apanhando para o Mi 10 Ultra. O Mi 10 Ultra mostrou ser um bom aparelho para fotografar à noite e não apenas por ser o que registra as fotos mais claras mas também por acertar no contraste quando há várias fontes de luz em local escuro. Ele foi de longe o melhor dos quatro neste cenário, deixando o Note 20 Ultra com a medalha de prata e o iPhone com o bronze. E por fim temos o modo noturno. O iPhone sempre ativa esse modo em cenários escuros e não chegou a prolongar tanto a exposição para tentar registrar a imagem mais clara possível, como aconteceu com o Mi 10 Ultra. Aqui vai a escolha de cada um mas o iPhone foi o mais votado por apresentar cores mais equilibradas, deixando o modelo chinês em segundo. Os dois da Samsung apresentaram resultados similares. Como visto, o iPhone levou a vitória em metade dos cenários mas em alguns casos ele foi o pior dos quatro. O Mi 10 Ultra foi o mais equilibrado e com isso vai acabar agradando mais quem busca um bom celular para fotos. Mas e em vídeos? Quem leva a melhor? Se levarmos em consideração a resolução de filmagem é o Galaxy Note 20 Ultra que leva a melhor. Ele grava em 8K com a traseira e 4K a 60 fps com a frontal. O Mi 10 Ultra até filma em 8K com a traseira mas a frontal está limitada a resolução Full HD. O iPhone e o Galaxy Z Fold filmam em 4K com todas as câmeras. Em termos de qualidade de imagem, podemos dar empate em filmagens diurnas. Porém, o iPhone é capaz de filmar com HDR Dolby Vision e temos vídeos com melhores cores. O problema é que você só perceberá isso na tela do aparelho ou em equipamentos compatíveis com a tecnologia. Já em locais escuros o Mi 10 Ultra faz as capturas mais claras porém é o que sofre mais com o foco. O iPhone é o mais equilibrado dos quatro em nitidez e fluidez das filmagens. Com a câmera frontal vemos que a Samsung leva grande desvantagem contra a Apple e Xiaomi, mas com o Galaxy Z Fold 2 você pode usar as câmeras traseiras para filmar a si mesmo e terá uma qualidade superior aos demais, especialmente à noite. No geral, o iPhone é o que tem o foco mais ágil. O Mi 10 Ultra lida melhor com os tremidos e o Galaxy Note 20 Ultra faz a melhor captura de som. O Fold 2 se destaca pela versatilidade de poder usar suas câmeras traseiras para filmar de qualquer ângulo. Enfim, quem saiu vitorioso em nosso comparativo? Podemos declarar um empate entre Apple e Xiaomi. O Mi 10 Ultra foi o mais equilibrado em fotos e o iPhone 12 Pro Max em vídeos. Nenhum chegou a vencer o outro de forma esmagadora e vimos que cada um se destaca em cenários diferentes, mas você sempre terá ótimas fotos e vídeos com ambos. O Galaxy Note 20 Ultra venceu o iPhone 11 Pro Max, mas agora a Apple deu o troco e tomou a vitória da Samsung. O Z Fold 2 é o mais fraco dos quatro e se destacou apenas em macros e fotos ao entardecer. Porém, o que mais surpreende é ver o avanço da Xiaomi, que sempre ficava em último em nossos comparativos e agora chega batendo de frente com a Apple. Será que veremos um grande salto em câmeras com o Mi 11? Bem, isso fica para 2021. Ou será 2020.B? Vai depender do seu ponto de vista ao considerar esse ano de pandemia como válido ou não, mas essa é uma outra conversa. Enquanto isso, se você busca as melhores câmeras, pode economizar e escolher o Mi 10 Ultra, que custa metade do iPhone 12 Pro Max ao ser importado e não fica atrás em qualidade fotográfica. Agora, se selfies ainda são mais importantes para você, aqui o iPhone ainda leva a melhor. E de qualquer forma, não podemos desprezar que o Note 20 Ultra faz um bom trabalho, custa metade do rival da Apple e conta com garantia nacional. O Z Fold 2, sendo o aparelho mais caro desse comparativo, ficou devendo em câmeras. Quem sabe a terceira geração receba uma atenção mais cuidadosa da Samsung. E é isso! As melhores ofertas para todos os celulares desse vídeo estão nos links aí abaixo. E também queremos saber a sua opinião sobre o resultado. Concorda com o empate entre Apple e Xiaomi? Comenta aí. E sim, eu sei que você queria ver o Huawei Mate 40 Pro também, mas não foi possível dessa vez. Quem sabe da próxima? Um abraço e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!